O governo municipal de Quaraí apresenta Projeto de lazer e assistência social ao idoso O baile da terceira idade agora tem nome Baile da Felizidade Toda a estrutura de um grande baile No Romagueira Correia, no dia 12 de maio, Dia das Mães Prepare-se, a entrada é franca A entrada é franca Madre lá no canto, diz pra moçar no salão Baile da Felizidade